Quem é daqui conhece a Tainha e tem suas receitas preferidas, mas boa parte das 25 mil pessoas que prestigiaram a 10ª edição da Festa da Tainha de Itajaí eram turistas ou estavam de passagem pela cidade e aproveitaram para conhecer e provar o pescado sazonal, mas típico do município. E ao provar a Tainha frita, esqueceram até as filas, saborearam e festejaram. Eu sou de Teresópolis, estou passeando na casa da minha filha, aí a gente veio aqui conhecer esse festival de Itainha, é legal, interessante. E valeu a pena esperar na fila? Foi tão rápido, é, vale a pena. Eu sou do Paraná, de Ponta Grossa, estou passando uns dias aqui em Balneário Camboriú, estou no Candeias, hospedado no Candeias, e aí fiquei sabendo da festa através de um amigo que mora aqui em Balneário, aí vim para cá para prestigiar essa festa maravilhosa, que até então não tinha conhecimento, né? Aí vindo para cá, tomei o conhecimento e estamos aí prestigiando a festa. Ao todo foram distribuídas 10 toneladas de tainha feitas com diversas receitas, em 34 barracas de voluntários. O Clube de Ciclistas participou pela primeira vez e preparou um tempero especial para o peixe frito. Primeira coisa é o amor pelo negócio, a vontade de fazer, de divulgar, agradar o público. E o temperinho caseiro, limãozinho, salzinho temperado com um segredinho e um alinho picado. E amor para servir a galera aí. De acordo com a Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, cerca de 300 pessoas colaboraram na organização. Já as barracas, além dos grupos voluntários, também foram conduzidas pelas secretarias municipais, fundações, autarquias e Câmara de Vereadores, que preparou tainha frita e assada com temperos. E dá nesse momento a valorização e que a gente possa lembrar sempre do nosso profissional, que é o pescador, né? Que se esse peixe está aqui hoje, é através dos nossos pescadores. Isso é que gera a nossa, foi a nossa primeira economia do município de Itajaí. E não podemos de momento algum esquecer que esse é o prato ventileto do itajaiense. Nós somos peixeiros, sim, de coração. Também teve tainha preparada de maneira pouco convencional, como no pastel. Mas no concurso de receitas, a vencedora foi a do hambúrguer de Itainha. Com tanta comida boa, um dia de sol e um grande público, o evento encerrou as comemorações dos 158 anos do município e a sétima semana do pescador. Hoje é um dia perfeito, um tempo agradável, um clima agradável. Dá gosto de ver a população já nesse horário, já chegando aqui, tudo praticamente lotado. O pescado, a sardinha, assim como a tainha, são dois símbolos do nosso pescado de Itajaí, que é o maior porto pesqueiro do Brasil. Ontem nós já tivemos a honra de reunir aqui na cidade mais de 200 mulheres pescadoras, desde Bombinhas até São Francisco do Sul, toda essa região. Que também são guerreiras, que aguentam o tranco quando os seus maridos estão embarcados, ou na pesca artesanal e industrial. Então é uma comemoração das mais importantes que nós temos, porque a pesca representa um importante setor da economia da nossa cidade, para gerar emprego, trabalho e renda. Porque além de toda a pesca, depois tem toda a indústria da alimentação, que manipula o pescado e que também é um símbolo da nossa cidade.